Música Representante povo e reparlamento nacional, russo governo adotou atenção na estrada nacional, russo município Aileu, Maidili, tamba dificulta movimento de transporte público. Estradas, tamba agora dauguita, a eleição, maidili, fatinibem, que importante é a limar, a nessa ia aileu, ia suco, rua, maga, careta, sei, labeletama. O inça, a tu até te va, izé para pelo menos, duro netig dalang, ba, russo, pelo menos, lató, kiloída, mas, pelo menos, lo que netig dalang, para urna sernebe, maga, tu desloca, ba, fatin serne, né, tem que ir para a itania população, toma que a suco, né, aldeia, né, môs, de bele, tu ir, eleição. Iafat Ganesan, deputado bancada, Fetilin, Jujê Paseco Suárez, bolo atenção na governo, onde controla a companhia sirnebe, caer obra, a estrada, e o município Aileu, tamba to horas, né, condição na estrada, continuada, onde dificulta a comunidade acesa para o mercado. Ia suco, leu, rai, aldeia, la clove, a companhia, na rãn, fiquicai, nialoca a estrada, e hana, há da salura, há da passadeira, há, fatin sernebe, subida, né, mebe, tine, de roubalo, e companhia, amla, a tine, o inona, estrada, para a duela. E ve, hus, o carico, pelo ministério, pelo controlo, do companhia, dine, tamba, sam, tine, de roubalo, la, e, la, la, e, continuação, ba, estrada, dine, e horas, e, a ilha, o serané, o hermeiro serané, sempre café, ta, sacona, se estrada, o inestado, vele, acesso, para transporte, do vele, a socia serne café. Atamba, preocupação, ministro do assunto, parlamentar, na comunicação social, Francisco Zerónimo, explica, e, a tempo bada, o governo, se resolve o problema referente. Quando a estrada, o inestado, na memória, ainda, a neve, a assina, acordo, entre esta, e, obras públicas, e obras públicas, o apoio, para atabalharia, fatisar, não é, lá, a namanas, a namanas, só que, tem problema, ainda, e, a suruma, que, a lorong, a lorong, o danafat, e, a diante, a lorong, o dan turma, e, a solor, o danafat, a diante, a nene, a neve, a mi, a ne, a ne natureza, mas, na fatin, e, a comitimento, que, a, baira, a toalição, centro votação, se remagia, se ia a outro, se ia a realização outro, e, é, loka para, a lorong, a votação, e a fatin, se levar, e, o apoio, se vai, a lorong, para atunir, se ele fosse resolver, o problema, e, em, a nova eleição, a atunir, mobiliza a moto, para, a atubir, a eleição. Entretanto, orçamentos da lorong, o governo, prevê milhão, atos, ida, ou, no recém, ida, para o ministério, obras públicas, onde implementa o Programa 8º Governo. Zambos Santos, Dulce da Costa, GEMEN